A CIDADE NO BRASIL Aqui, 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 aqui pra vocês Eu vim lá do Brasil pra fazer o turno na Europa Morta de saudade na cabeça, só piroca Com medo de errar o linguajar do português Eu tinha me esquecido, eu só não sei falar inglês Queria só saber qual é o gesto que se usa Pois é muito engraçado a camisola ser uma blusa Mas Deus sabe o que faz, fez você falar o inglês Se tu me molesta, te mando o gesto em português Aqui, 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 aqui pra vocês Aqui, 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 aqui pra cá, aqui pra vocês Aqui, 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 aqui pra cá, aqui pra vocês Aqui, 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 aqui pra cá, aqui pra vocês Aí, Martineza, a prata por baile Buraco é gol! Com dentro de grota! Com dentro de grota! Com deseja deskura! Com dentro de grota! Com dentro de grota! Com dentro de grota! Aqui pra vocês 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 Eu vim lá do Brasil Pra fazer o turno na Europa Porta de saudade Da cabeça só piroca Com medo de errar O linguajado português Eu tinha me esquecido Eu só não sei falar o inglês Queria só saber qual é o gesto que se usa Pois é muito engraçado A camisola ser uma blusa Mas Deus sabe o que faz Fez você falar o inglês Se tu me molestar Te mando um gesto português E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui pra vocês Aqui pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Angola diamonds are some of the best diamonds in the world E aí E aí Agora vou descansar Agora vou descansar E aí